Em 1960, o Brasil sai dividido das eleições. Com menos da metade dos votos, ganha para presidente o conservador Jânio Quadros, apoiado pela UDN. O vice é João Goulart, do Partido Trabalhista, aliado da esquerda. Jânio assume no Brasil na mesma época que Kennedy vira presidente dos Estados Unidos. Em plena Guerra Fria com a União Soviética, o interesse americano é impedir a expansão do comunismo. Por aqui, Jânio proíbe briga de galo e biquíni, para passar a imagem de independente, condecora Che Guevara, herói de Cuba. Em agosto, Jânio renuncia. Deveria assumir o vice João Goulart, Jango. Os militares não aceitam. Assume o presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazilli. O Congresso adota o parlamentarismo, mas um plebiscito restabelece o presidencialismo. E Jango volta presidente. Com a inflação em alta, a classe média fica assustada. A mudança na lei de remessa de lucros atinge as multinacionais. Para distribuir terras e fazer as reformas eleitoral e tributária, é preciso mudar a Constituição. Sem apoio no Congresso, Jango recorre aos sindicatos. Pela justiça social, e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. A instabilidade aqui preocupa os americanos. A Casa Branca passa a considerar a alternativa de um golpe para evitar um governo de esquerda em Brasília. Kennedy autoriza milhões de dólares em propaganda no Brasil, para criar o clima favorável ao golpe. Em novembro de 63, ele é assassinado. O vice, Lyndon Johnson, mantém os planos para o Brasil. 1964 começa com agitação social e boatos de golpe. Dia 13 de março, João Goulart participa do comício da Central do Brasil. Soldados e marinheiros se entusiasmam com a defesa das reformas de base. Irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para o sonho da terra que ele aluga, ou para o sonho da terra que ele entrega a sua produção. Uma frota americana se aproxima do Porto de Santos, com porta-aviões, destroyers, combustível e armas para apoiar o golpe, se necessário. Na noite de 30 de março, Jango repete o discurso para sargentos e suboficiais no Automóvel Clube do Rio. Horas depois, na madrugada do dia 31, o general Mourão Filho deflaga o golpe. Ele sai com a tropa de Juiz de Fora, em Minas, rumo ao Rio de Janeiro. Tenentes tomam o Ministério da Guerra. A ex-capital concentra os líderes da conspiração, Marechal Castelo Branco, Generais Geisel, Costa e Silva e Golberi. Tropas mandadas para combater os golpistas passam para o outro lado. O Rio de Janeiro vira uma armadilha para Jango. Ele voa para Brasília, passa em casa na Granja do Torto e resolve ir para o Rio Grande do Sul. O governador é seu cunhado e principal aliado, Leonel Brizola. Lá, o presidente esperava contar com apoio militar para resistir. No Congresso, a sessão de 1º de abril passa da meia-noite. No Palácio do Planalto, ministros escrevem um comunicado dizendo que o presidente não havia deixado o país. Quando o comunicado chega ao plenário, a energia é desligada misteriosamente. E o presidente do Senado Federal, que era presidente do Congresso Nacional, senador Auro Moro Andrade, mentiu à nação. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. O deputado Masili vira novamente presidente, mas quem manda mesmo são os militares. Deputados presos, governadores derrubados, sai o primeiro ato institucional. O Congresso elege o Marechal Castelo Branco. É o primeiro de uma série de cinco generais presidentes que ficariam no poder durante 21 anos. O Congresso elege o Marechal Castelo Branco.